Diesel, sabe pra quê? Pra revender. Cenas comuns, né? Que tem se tornado cada vez mais comuns. Só que além de ser crime ambiental isso, essa prática é extremamente perigosa pelo risco de explosões. Tudo de maneira improvisada. No local funcionava um depósito irregular de combustível. Os suspeitos traziam o contrabando da Argentina e deixavam nesse espaço em uma área residencial de Foz do Iguaçu. Além disso, esse material era vendido também em vasilhames inadequados. A Polícia Federal prendeu o dono da casa e apreendeu 300 litros de gasolina e também 40 litros de diesel. Em uma empresa de transporte rodoviário, a Polícia Federal também localizou mil litros de combustível. Inclusive no espaço tinha vazamento, o que colocava em risco propriedades ao redor. A Polícia Federal alerta que além de crime ambiental, esse tipo de embalagem é ilegal e coloca em risco para uma explosão. Principalmente quando as embalagens utilizadas são inadequadas, como garrafas, pets e vasilhames, que não tem uma vedação específica. O combustível é volátil, então ele produz uma grande quantidade de vapores e o seu armazenamento realizado de forma não profissional, de forma não técnica, ele pode causar acidentes terríveis, com explosões e com incêndios de grandes proporções. O Corpo de Bombeiros até alerta sobre o risco que esse tipo de produto oferece. Existe toda uma norma técnica para você acondicionar, transportar e utilizar esse combustível. Então as pessoas se colocam em risco, muitas vezes não tem noção desse risco em que elas estão se colocando e muitas vezes esse tipo de situação traz prejuízos. Inclusive o diretor do Sindicato dos Combustíveis lembra que além do fator risco e também dos tributos, o combustível argentino tem uma concentração diferente e os veículos brasileiros não são adequados para isso. Então poderá ter um problema a mais. Além do que, esse combustível tem uma formulação diferente do brasileiro. Mais cedo ou mais tarde, ele causará problema nos veículos que lá costumam abastecer. Está aí, todo cuidado é pouco até mesmo. Quem compra esse combustível que é às vezes desviado faz parte de uma cadeia criminosa, como a gente mostrou aí, de crime ambiental. E o risco de explosões também, né? E a importância da fiscalização mais efetiva em cima dessas situações. Agora 7 horas 36 minutos.